Se o YouTube não tá entregando teus vídeos pras pessoas, se ele não tá mostrando seu vídeo pras pessoas, seu vídeo não tá crescendo, talvez a aula de hoje seja pra você e ajude a fazer o teu canal destravar. Eu vou te mostrar aqui o que aconteceu, o que eu fiz no meu canal e o como que eu fiz um vídeo destravar e realmente começar a ser entregue pelo YouTube mesmo meses depois dele ser postado. Caso você não me conheça, eu sou o Kaique Pereira, seja muito bem-vindo à Escola para Youtubers e hoje eu vou ensinar você a resolver aí um problema que assola muitos youtubers. Então a gente começa nesse vídeo. A maioria nem faz e o título dele é Três configurações que você deve fazer no seu canal do YouTube. Então não é nada assim muito uau, que incrível, porém eu quero te mostrar como que essa thumbnail e esse título fizeram com que o YouTube, depois de dois meses, começassem a recomendar mais esse vídeo e esse vídeo saísse do 10 barra 10. Quando eu postei esse vídeo, ele tinha sido um dos piores que eu já tinha postado neste canal, nesse nivelamento de YouTube. E agora do nada, do nada né, as pessoas adoram falar do nada, do nada ele começou a ser muito recomendado. Então eu quero te mostrar quando, porquê, como tudo isso foi feito, tá? Então eu vou vir aqui e vou vir primeiro em Analytics, que quando a gente clica em Analytics no vídeo, ele mostra o básico, né, o Analytics simplificado desse vídeo. Quantas vezes esse vídeo tem? 14,4 mil, está abaixo da média, por enquanto. Tempo de exibição em horas, abaixo da média, por enquanto. Quantos inscritos ele gerou e a receita dele. E aqui a gente tem aquela média, né? A faixa cinza é a média do canal, a faixa azul é esse vídeo em específico. E se a gente olhar, a gente pode ver que a faixa azul, ó, tava bem abaixo da média, né? Se você olhar ali em cima, ó, esse vídeo tava com 4 dias, desde a publicação, 6.663 views. Sendo que o desempenho nesse período médio do meu canal é entre 9.100 a 11.900 visualizações. Porém, a gente vai vendo que com o tempo, a faixa azul tá cada vez mais se aproximando aqui, quase praticamente encostando na faixa cinza. E eu já tenho uma previsão de que este vídeo vai subir a faixa cinza muito em breve e pode performar melhor do que o próprio canal como um todo, né? Acima dessa faixa cinza com o tempo. E eu quero te falar como que eu cheguei nisso, como é que eu descobri tudo isso daqui, tá? Então, vamos começar descendo aqui, porque o que originou toda essa olona que você vai receber hoje foi análise de retenção. Então, basicamente, eu abri o meu YouTube e fui pesquisar quais vídeos tinham mais retenção nos segundos iniciais, porque eu tava procurando alguma coisa que fizesse as pessoas ficarem mais no meu vídeo. O que eu fiz em algum vídeo antigo meu que manteve as pessoas assistindo por mais tempo? Esse era o meu objetivo da minha pesquisa naquele dia que eu tava analisando retenção no modo geral no canal. E aí, sem querer, eu caí nesse vídeo, em que se a gente for ver a faixa azul, ela está muito acima da média cinza. Só pra deixar claro que aqui a gente não tá olhando visualizações que nem nessa outra faixa, nesse outro gráfico. Aqui a gente tá vendo quanto tempo as pessoas passaram assistindo, então você pode ver que a curva, ela praticamente sempre desce. Quando a curva desce, é que as pessoas estão saindo do vídeo. E quanto mais pra frente a gente vai, é o tempo do vídeo. Então, se o vídeo tem 3 minutos e 47, significa que aqui, no minuto 2 e 1, algumas pessoas saíram. Tá vendo? Um grupo de pessoas saíram. A porcentagem de pessoas que saíram. E aí eu percebi que isso aqui, ó, essa reta que ficou no início, é uma coisa muito, muito acima da média. Então, a gente pode perceber que em 0,29 segundos desse vídeo, eu ainda tinha 84% das pessoas ainda assistindo o meu vídeo. Inclusive, eu te convido a pausar esse vídeo agora, e ir no seu último vídeo postado. Aliás, vamos comigo aqui, eu vou te mostrar como fazer isso. Então, ó, é só você abrir o seu YouTube Studio, vir em conteúdo, e vamos clicar aqui. Esse vídeo aqui não adianta eu clicar, porque eu postei ele agora há pouco, então, ele ainda não carregou a retenção. A retenção carrega, né? Ele faz os dados, ele entrega os dados pra gente. Depois aí de 24, 48 horas. Eu acho que o ideal é 48 horas mesmo, que é o garantido. Mas vamos olhar esse outro aqui, ó. Esse aqui já foi postado há mais tempo, e eu vou clicar aqui, ó, em Analytics desse vídeo. Quando eu clico em Analytics, a primeira coisa que a gente pode ver é que esse vídeo já está performando muito melhor do que a média do canal. Mas não é isso que a gente quer ver. A gente quer ver retenção pra ver como é que esse vídeo foi. A retenção, ela basicamente tá falando como que as pessoas se comportaram ao assistir aquele vídeo. Se elas ficaram, se não ficaram, se deixaram like, comentaram. Tudo isso entra na categoria de engajamento. Como que os usuários estão engajando, interagindo com o seu vídeo. Se é uma interação, interação, e um engajamento, a informação que eu quero vai estar dentro aqui do menu de engajamento dentro do meu YouTube Studio. Então eu vou clicar aqui em engajamento. E vamos descer aqui até a gente achar a mesma informação que a gente tinha acabado de encontrar. Retenção de público. Aqui ele tá me falando, vamos olhar aqui, ó. O vídeo tem 13 minutos e 38. Ele tá falando que a duração média da visualização foi de 4 minutos e 17. E é que a minha retenção, aquela porcentagem que a gente tava analisando agora, foi de 31,5%. E se a gente descer aqui, a gente vai ver que nos 30 segundos iniciais, vamos ver se a gente consegue pegar exatamente os 28, 29 anteriores. E ele não vai deixar. Mas tudo bem, vamos colocar aqui, que seja no 33, vamos até colocar antes pra dar mais uma colher de chá. 24 segundos, eu tinha 65%. Ou seja, o que que essa informação quer dizer? Todo vídeo, ele na teoria, começa em 100% de retenção. Porque 100% representa todo mundo que clicou nesse vídeo. Kaique, pode ser que tenha mais. Kaique, pode ser que tenha menos. Pode. Quando tem mais, por exemplo, é pessoa que voltou e assistiu o mesmo vídeo de novo. Então, tipo assim, ele aumenta mais de 100% das pessoas que clicaram, ok? Mas o que eu quero te mostrar, então, é que em 30%, aqui, né, em 30 segundos, já tinha quase metade, quase 50%, né, 45% de todo mundo que clicou nesse vídeo, saiu. Ou seja, eu tenho que estudar um pouco melhor o meu começo de vídeo pra manter mais pessoas assistindo. Que nem o vídeo que eu te mostrei antes. Vamos voltar pra ele. Que nele, em 30 segundos, tinham 84%. Então, pouquíssimas pessoas foram perdidas, né, saíram antes de eu terminar a minha introdução. Por isso que a gente fala muito que a introdução do seu vídeo, o início do seu vídeo é o mais importante. Por quê? Pô, você tem ali 30 segundos, né, 10 a 30 segundos pra provar pra pessoa que ela tem que ficar no seu vídeo. Se você demora muito, a pessoa sai. Se você enrola demais, a pessoa enche o saco e vai assistir outro vídeo. Se a pessoa não percebe que o que você prometeu na capa e título, se ela não percebe que você vai entregar nesses 30 segundos iniciais, ela sai. Por isso que é tão importante a gente olhar isso daqui. Inclusive, olha lá no seu e vê quanto tá essa porcentagem, esses 30 segundos iniciais. No seu último vídeo, comenta aqui embaixo desse vídeo. Enquanto você comenta, eu só queria fazer um comentário, um outro comentário pra você. Vocês perceberam meu óculos? Meu óculos quebrou. Então, vocês vão me desculpar, porque na aula de hoje... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Tá completamente... Aqui até que na câmera parece que não tá aparecendo tão ruim, né? Mas, olha a gambiarra que tá isso. Cola, com coisa. Então, nessa aula vocês vão ter que me desculpar, porque vai ter que ser desse jeito. Senão eu não enxergo os dados do Analytics. Mas vamos continuar aqui então. Então, quando eu vi isso aqui, nesse vídeo, me chamou muita atenção. Pô, a minha porcentagem média visualizada do vídeo inteiro foi praticamente 60%. Ou seja, todo mundo que abriu, 60% chegou até o final. Certo? O vídeo é muito bom pra manter as pessoas assistindo assim. Ou seja, tem uma retenção boa. Quem clicou assistiu. Porém, se a gente vier aqui em alcance desse vídeo, o YouTube lá no início, ele tava mandando pra pouquíssimas pessoas. Pouca gente tava assistindo. Tanto é que se a gente vier em views, 14 mil views. Que é isso que eu vejo a maioria das pessoas reclamando. De que? A minha retenção tá boa. Ou seja, o meu vídeo é bom. Mas, quando eu entro em alcance, o YouTube não tá mandando pras pessoas. Kaique, olha só a taxa de impressão. Tá interessante. Tá boa. Por que que o YouTube não está mandando pras pessoas? E aí que entra a nossa análise aprofundada. Eu já mexi nesse vídeo uma vez. E é por isso que essa curva aqui, ó, mexeu de ir reta e continuar reta bem abaixo da média. E ela começou a subir, a querer chegar na média. E, como eu estou prevendo pro futuro, esse vídeo vai subir acima da média. Então, eu quero te mostrar qual capa e título tinham nesse vídeo antes. E o porquê que eu decidi mudar. Eu decidi mudar justamente por quê? Se a retenção tá boa, o povo tá assistindo muito e o YouTube não tá mandando, alguma coisa tá acontecendo. Ou é capa e título, ou é as pessoas que não estão assistindo. Se eu sei que as pessoas estão assistindo, minha capa e título não estão convertendo muito bem. E se eu vier aqui em alcance e clicar em taxa de cliques, a gente pode ver que a minha taxa de cliques lá no começo, olha só. 6,3, 6,2, 5,2, 5,3. E com o tempo, se a gente andar isso aqui pra frente, a gente pode perceber que, olha aqui hoje em dia, 10,3, 9,4, 9,1. A gente só não vai levar em consideração essa última aqui, porque é a que ele tá carregando agora. E aqui sempre fica meio bugadinho. Então, se você olhar a sua taxa de cliques sempre no final aqui dessa reta, sempre vai dar um número meio esdrúxulo e muito provavelmente fora da realidade. Por isso que eu espero um pouquinho mais, pra ter esse dado um pouco mais real. Então, a gente pode ver que quando eu postei, tava 6% a taxa de cliques, e hoje tá entre 10, 9, né? 10, 9%, muito acima, ainda mais pra um vídeo que foi postado há 68 dias atrás. Mais de dois meses. Mas não vamos parar por aí. Eu quero te mostrar a primeira thumbnail. Então, eu vou vir aqui no ViewStats, vou abrir o meu canal. Inclusive, já tem vídeo do ViewStats aqui no canal, tá? Vamos abrir esse vídeo. E aqui no ViewStats, ele me mostra as minhas mudanças. Então, eu postei o vídeo com essa thumbnail. Cadê? Aqui. Essa foi a primeira thumbnail que eu postei. Algoritmo V, essas três configurações e três logos do YouTube. Eu usei o padrão de thumbnail que eu sempre usei no meu canal, e que funciona bastante. Cores vermelhas, quanto mais logos no YouTube, mais chama a atenção. Tentei usar todas as artimanhas, porque eu sabia que esse vídeo era muito bom, as dicas eram muito boas. Mas tentei usar o feijão com arroz que funciona. Postei esse vídeo. Aqui ele tá me mostrando, ó. Um dia que o vídeo foi postado, eu fiz 5.183 views. A média era de 7 a 10 mil. Andando um pouquinho mais pra frente, continuava lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E aí, você tá vendo que tem um lapisinho aqui, ó. Ele me disse que no dia 5, né? No dia 5 da postagem desse vídeo, 5 dias depois da postagem desse vídeo, eu troquei a thumbnail pra essa nova. A maioria nem faz isso. Então, a gente saiu de uma thumbnail. O algoritmo vê essas três configurações. Usei a palavra algoritmo, que geralmente converte muito no meu canal. Aliás, você analisou isso já no seu canal? Quais são as palavras que mais convertem? Quais são as imagens que mais convertem? As cores que mais convertem dentro do seu canal, dentro do seu nicho? Isso é importante você saber. Principalmente quando você vai fechar um patrocínio, quando você precisa que um vídeo vá bem, né? Ainda mais num patrocínio, por exemplo, que estão te pagando pra você entregar tráfego, né? É importante você saber. Por quê? Porque aí você não vai muito no achismo. E aí você vai já mais no que funciona. Mas nem sempre vai funcionar, como nesse caso aqui. Então eu troquei tudo do algoritmo e tal, e mudei pra uma thumbnail que era de buscas, certo? O algoritmo, configuração, YouTube, pra uma coisa um pouco mais sugeridos. Uma coisa mais... Uma thumbnail que funciona mais pra sugestão. Porque se você digitar algo lá, configurar YouTube, algoritmo do YouTube, e aparecesse essa thumbnail, provavelmente ela converteria muito mais do que essa aqui. Diferente dos sugeridos. Sugeridos, você não tá buscando uma coisa específica. Então quanto mais específica ela é, na teoria, menos ela vai chamar a atenção do clique. Enquanto quanto mais intriga ela gerar, mais chances tem desse vídeo ser clicado. E aí mudou pra essa thumbnail. Então o algoritmo vê essas três configurações, mudou pra a maioria nem faz isso. Kaique, do que se trata esse vídeo? Não sei. A thumbnail e o título não me falam muito. E o título também mudou. Como configurar seu canal, é melhor fazer assim, só que no mesmo dia que eu postei, eu já mudei pra três configurações que você deve fazer no canal do YouTube. No mesmo dia da postagem, eu já alterei pra esse daqui. Porém, quando eu troquei a thumbnail cinco dias depois, eu mantive o mesmo título. A maioria nem faz isso. Três configurações que você deve fazer no seu canal do YouTube. Porque o título complementa a capa, assim como a capa, né? A thumbnail complementa o título. Então os dois estão contando a mesma história. Por mais que tenha trocado a thumbnail, né? Diferente de antigamente, né? Em que a thumbnail e o título estavam falando praticamente a mesma coisa. O algoritmo vê essas três configurações. Título, três configurações que você deve fazer. Então eles eram muito, muito idênticos, entendeu? Talvez possa ser isso que tenha acontecido. Pode ser. Eu não tenho bola de cristal e não tenho um dado exato que me diga isso. A partir do momento que eu não tenho um dado que me tire do achismo, eu acho, eu não acho, eu não vou levar nada em consideração de que realmente foi isso que aconteceu. É um fato. Agora, um fato é, eu mudei a thumbnail e, se a gente olhar, ela não me deu resultado no dia seguinte. E aqui entra uma outra coisa que a gente tem que conversar bastante, que é da ansiedade. Caique, tentei trocar a minha thumbnail. Eu vejo vocês falando aqui, vocês que já são meus alunos há mais tempo. Troquei a thumbnail, fiz aquilo, fiz a estratégia, mas não funcionou, não funcionou. A gente tem que respirar fundo quando a gente troca uma coisa. A gente tem que pensar que o YouTube funciona em ondas, em testes. Então, por exemplo, quando você posta um vídeo e as primeiras pessoas que chegam no seu vídeo, geralmente são a sua audiência. Ou seja, o YouTube está pegando a tua thumbnail e o teu título do teu último vídeo e mandando para as pessoas que mais têm chance de clicar, que são as pessoas que já te acompanham. Se essas pessoas não estão clicando no seu vídeo nesse primeiro momento, o YouTube vai falar Opa, esse vídeo está esquisito. Não está como os outros que quando eu mandava, as pessoas clicavam. Se não está como os outros, alguma coisa aconteceu nesse canal. Ou ele mudou o público, ou a audiência que ele gostaria. Esse vídeo não é mais para essa audiência que eu sempre mando. Então, eu preciso mandar para pessoas diferentes. E aí, o YouTube vai começar a testar a mandar os seus vídeos para outras pessoas. Só que ele não vai fazer na mesma frequência, com a mesma força do que essa primeira onda. Porque é um risco para o YouTube. Ele mandar o seu vídeo para um monte de gente que talvez não tenha interesse. Afinal, não tem só você no YouTube. Tem um bilhão de pessoas fazendo vídeo querendo que os seus vídeos também tenham. Então, o YouTube tem que medir muito quem que ele vai mandar e para quem. Então, ele vai mandando aos pouquinhos para testar quem clica e quem não clica. Se as pessoas não estão clicando, com o decorrer do tempo, ele vai começar a diminuir esse teste, essa entrega. Por quê? Ele não está achando pessoas que querem assistir o seu vídeo. E aí que está. O problema é o seu vídeo? Não! O seu vídeo pode estar com roteiro, pode estar com edição, retenção lá em cima, minutos assistidos lá em cima. Mas de nada adianta estar tudo perfeito. E quando o YouTube mostra o seu vídeo numa bandeja, a pessoa escolhe o do lado. Escolhe o de baixo. Por isso que thumb e título são muito importantes para o seu canal. E muita gente não dá o valor que essas duas ferramentas têm. Que esses dois itens têm, né? Então, vamos ver quanto tempo demorou para eu perceber que a minha thumbnail tinha funcionado. Repara, eu não falei que funcionou, mas que eu tinha percebido que funcionou. Ou que, ao menos, está funcionando. Então, passou cinco dias o meu vídeo 10 barra 10 lá e eu vi que ele não estava querendo subir, não estava dando sinal de vida, mas eu percebi que depois de cinco dias eu já tenho todos os dados no meu analítico. Você lembra das 48 horas? O que eu vi? A retenção está bacana, segundos iniciais, mantive as pessoas assistindo demais, os comentários estão tão engajando de forma que eu consiga perceber que o vídeo é bom. Ou seja, o problema não está no vídeo. Se o problema não está no vídeo, que é a única coisa que eu não consigo mexer, é muito limitada a ferramenta de edição dentro do YouTube, eu consigo salvar o meu vídeo. Se eu consigo salvar o meu vídeo, eu vou lutar por ele. Eu não vou abandonar e fazer outro. E aí que começam os testes. Então, eu subi uma thumbnail nova, uma thumbnail que mudei de novo, sugeri de buscas, foi para uma coisa mais sugeridos. Quando eu coloquei, eu deixei ela marinando porque o YouTube de novo está fazendo os testes com calma. Então, eu não vou ver um resultado astronômico do dia para a noite. Pode acontecer? Pode, mas geralmente não é o que acontece. Em cinco dias eu troquei a thumbnail. Vamos andando aqui, vamos trocar, vamos ver até 30 dias. Eu fiz 10 mil views em 30 dias. A média, a média, ele fala, é de 12 a 400 mil. Não estou na média ainda. Vamos subir aqui para 50 dias. 50 dias, 12.797 views, 13.400 é a média. Ainda não entrei na média. Vamos ver quando que eu entro na média aqui. Exatamente aqui, no dia 54, ou seja, depois de 54 dias que eu postei o vídeo, vamos descontar 5, que foi a troca da thumbnail, ou seja, demorou 49 dias para o meu vídeo entrar na média do canal, mas na média, na pior de todas, mas na média do canal. E a gente vê que ele vem acompanhando e subindo cada dia a mais a média do canal e superando, né, essa média. Por isso que eu tenho como previsão que muito em breve esse vídeo vai começar a atravessar essa linha cinza aqui e sair muito parecido com o outro vídeo que eu acabei de te mostrar, que foi esse daqui, ó. Ele tá bem acima da média cinza. Então agora eu quero te falar três pontos que eu sempre faço no meu canal e que, assim, talvez seja interessante anotar aí para lembrar caso você esteja numa... como é que fala? Numa situação parecida com a minha. Sendo que a primeira delas é não desista de um vídeo que performou mal mesmo depois que ele já foi postado e que já tenha passado um tempo. E eu quero te provar isso. Vamos abrir aqui o meu canal. Eu quero ir no mais antigo de todos. E olha esse vídeo. 875 mil visualizações, né? O meu primeiro vídeo postado. Não é uma loucura? Como que pode o primeiro vídeo ter feito tanto sucesso? Será que ele fez sucesso? Vamos ver se no começo ele fez sucesso quando eu postei esse vídeo. E olha isso aqui. Quando a gente abre aqui, ó. 80 views, 35 views, 50 views por dia. É um valor baixo. Mas olha o tempo. O que ele faz com o vídeo. Olha o que o tempo faz com o vídeo. Um vídeo que quando eu postei provavelmente não tinha dado mil visualizações. Então a gente não pode simplesmente desistir e lembrar que o YouTube, ele é uma plataforma, é uma das únicas plataformas, se não a única plataforma que não te penaliza a longo prazo. vamos deixar o assalto terminar aqui do lado. Então essa é uma das únicas redes que não te penaliza a longo prazo. Por quê? O que você postou há um ano atrás, há dois, três anos atrás, existe a possibilidade de continuar te trazendo views, continuar te trazendo pessoas novas, né, inscritos, clientes e dinheiro. Inclusive, eu vou abrir uma outra coisa aqui pra vocês, ó. Vamos abrir aqui o YouTube Studio, o Analytics em geral, né. E eu quero descer aqui, ó. Seu conteúdo principal no período, né, nos últimos 28 dias. E olha isso aqui. Vídeo de 2022, dois anos atrás. E esse vídeo, nos últimos 28 dias, me trouxe 50 mil visualizações. Que outra rede social está indicando o vídeo que você postou há dois, três, quatro, dez anos atrás? E continua lucrando com monetização. Isso é uma loucura. Então não desista dos seus vídeos antigos. E eu já te ensinei nessa aula aqui um dos modos de você analisar um vídeo que tem potencial e que se você mexer uma coisinha ou outra, existe sim a possibilidade dele sair lá das suas mil visualizações ou quantas vezes ele tiver hoje e explodir. Só precisa ter estratégia pra mudar e um pouco de paciência pra esperar ver o resultado acontecer. Se você fica trocando ali todo dia, toda hora, não sei se vai funcionar. Se você fica ali trocando dia sim, dia não, dia sim, dia não, dia sim, dia não, é mais difícil de você conseguir ter um resultado que você consiga ver os dados e ter uma certeza de que aquela também realmente funcionou. Segundo ponto, analisa os teus sucessos. Só assim você vai entender o que já funcionou dentro do seu canal. Que nem eu te mostrei. Vamos voltar lá no vídeo. O que a gente fez no vídeo? Por exemplo, esse vídeo aqui, ele é um vídeo mais longo, então é natural que a retenção seja um pouco menor. Porém, nos 30 segundos iniciais, no outro lá eu fiz 80%. Nesse aqui já está 60%. O que eu posso aprender com o meu vídeo de 80%? O que eu fiz no início daquele vídeo que eu posso replicar nos próximos para tentar manter ali no 80%. Porém, já volto a dizer, 60% também é bacana para os segundos iniciais. Lembra, 100% é todo mundo que entrou no seu vídeo. Então, se o meu vídeo em 30 segundos já tem menos de que 30%, significa que 70% de todo mundo que abriu já fechou e nem chegou na parte de consumir o conteúdo. Só assistiu ali literalmente 10 segundos, 30 segundos do que eu estava falando e já saíram. Isso é muito alto, então eu preciso melhorar o meu roteiro, a minha edição, o meu planejamento de vídeo para manter quem clicar assistindo. E por fim, uma das coisas mais importantes e é uma das coisas mais difíceis ultimamente de se fazer, ainda mais com as novas gerações, que é ter paciência. A nossa ansiedade ataca, a gente quer fazer outra coisa, a gente fica frustrado e vamos para o próximo, vamos para o próximo e está tudo bem ir para o próximo, mas não negligencie o que já foi, porque você sim consegue salvar e esse que você salvou antigo, pode muito bem ser o vídeo que vai te gerar lucro hoje, amanhã e daqui 10 anos. Caso você tenha interesse em aprender um pouco mais comigo, faz o seguinte, se inscreve aqui embaixo e comenta se você gostou dessa aula um pouco mais longa, um pouco mais aprofundada que eu vou ver se eu trago mais, mas só se vocês comentarem. E para quem quiser ter aí um crescimento um pouco mais guiado em estratégias, o meu curso está aqui embaixo para você, a gente se vê na nossa próxima aula aqui na Escola para Youtubers e tchau!